Na verdade, foi uma construção coletiva em que o Supremo, em nome do Supremo, eu manifestei as preocupações que nós tínhamos, em seguida o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, manifestou as preocupações do Senado, o presidente da Câmara manifestou as preocupações da Câmara dos Deputados e os ministros Rui Costa e Jorge Messias apresentaram as visões do Executivo. E aí conseguimos construir coletivamente, ninguém chegou com nenhuma proposta pronta, construímos coletivamente as soluções possíveis. É preciso que se tenha em linha de conta os limites e possibilidades do Supremo. O Supremo não participa de negociação política propriamente dita, as questões políticas são decididas pelo Congresso e pelo Legislativo. As nossas preocupações eram de natureza constitucional e institucional, quanto, como falei, a transparência, rastreabilidade e correção da aplicação desses recursos. E quanto a esses pontos, eu acho que nós chegamos a um acordo satisfatório. O Judiciário deixou de ser, já de algum tempo, um departamento técnico especializado e passou a ser um poder político na vida brasileira. Eu acho que essa é a primeira observação importante. Houve uma mudança na natureza do papel, na visibilidade e nas expectativas que existem em relação ao poder judiciário. Para mim, não resolve um problema crucial de separação dos poderes. Não resolve. Existe um desequilíbrio de poder entre os poderes, claro, absoluto. E quem tem menor poder aí nessa história é o poder executivo. Tem que ser sempre linear. Não pode um ter mais poder do que o outro. Perfeito. E eu não acho que o governo recupera metade do que havia perdido para a gula do Legislativo brasileiro. Então, acho que é um acordo que dá mais transparência às emendas. Isso já é um ganho, afinal de contas, um ganho para a sociedade. Mas ele não ataca um outro ponto fundamental que causa um distúrbio enorme no nosso presidencialismo, que é devolver a execução do orçamento para o executivo. A execução do orçamento não pode ficar a cargo do Legislativo. O governo teria, e isso eu vi de muita gente no próprio Supremo Tribunal Federal, que apresentar um cardápio de programas, um cardápio de projetos e o Congresso, esse sim, dizendo esse não vale, esse não vai, esse aqui a gente topa votar, mas só se for com algumas mudanças. Não me parece que é isso que está acontecendo. Então, eu não vejo aqui uma grande notícia para o governo. Eu vejo pedaços de boas notícias diante do cenário super cinza que estava configurado. Poder Executivo é responsável por executar, fiscalizar e gerir as leis de um país. Poder Legislativo cria normas e fiscaliza o Poder Executivo. Poder Judiciário busca garantir os direitos e o cumprimento das leis. Poder Judiciário possui a capacidade e a prerrogativa de julgar, de acordo com as regras constitucionais e leis criadas pelo Poder Legislativo. De julgar, de acordo com as regras constitucionais. Representantes dos três poderes marcaram almoço em Brasília para discutir a relação. É, como muita coisa é resolvida na capital federal, não faltam lá bons restaurantes, é até possível que o grupo de convivas, formado pelo Presidente Judiciário, pelo Presidente do Congresso, pelo Presidente da Câmara e pelo chefe da Casa Civil, que está representando o Presidente da República, é provável até que ele chegue a algum tipo de acordo sobre o cardápio. Mas é o máximo que se pode esperar. O que realmente está na mesa é de enorme abrangência, é definir quem manda. A questão que motivou o almoço, a questão das emendas impositivas dos parlamentares, suspensa pelo Judiciário contra a vontade do Legislativo, isso é só fachada. Judiciário e Legislativo aumentaram suas prerrogativas e seus poderes de fato, enquanto o Executivo perdeu espaço e poder, isso não é novo, mas vem se tornando grave e acabou se transformando numa chamada condição estrutural da nossa política. Na prática, o Brasil passou por um sistema esquisito, jabuticaba, uma espécie de semipresidencialismo, tem dois primeiros ministros que são os chefes das casas legislativas e, em cima deles, os poderes supremos do Supremo Tribunal Federal. O confronto entre poderes, isso aí já era uma característica do nosso sistema de governo. Hoje, é um confronto de poderes em torno disso, exatamente, dos seus poderes. É até possível que um bom almoço traga algum arranjo circunstancial, tipo, tipo, as emendas ficam mais transparentes, para onde elas vão pode se combinar melhor entre o Executivo e o Legislativo, talvez até o Supremo diga que vai se meter menos nas questões políticas. O problema central, porém, continuará sendo o mesmo. Quando se disputa quem manda, estamos não diante de uma crise apenas, mas de um desarranjo institucional. Difícil esperar que qualquer questão de fundo, seja ela política, social, econômica, possa ser resolvida num cenário desses, muito menos num almoço. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL